Eu sinto que chegou a hora de uma decisão Preciso sair do suforço de te esperar Quem vem cobrando esse momento é o mesmo laço Não dá mais pra passar as noites sem te abraçar Preciso acordar de manhã e te ver ao meu lado Sentar minha mesa com o céu, tomar café te olhando Não dá mais pra te ver partir É a hora de se decidir Eu te preciso toda hora Eu preciso Eu sei que quando está livre Você tem corrente e encantará Amém, porém, quase não se demora Quase não tem tempo, não precisa Amém, amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo prazer Já chega nos seus perancinhos Eu te quero viver Amém Amém Amém